Salve, salve, nação rubro-negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Marquinhos Flácio Sunção. Eu tô chegando na manhã dessa terça-feira pra trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Bom, meus amigos, é muita informação. Antes de trazer as notícias do Mengão, eu pediria a você que não é inscrito no canal que se inscrevesse pra ajudar no crescimento do nosso trabalho, que também você deixasse o like pra que a plataforma entendesse que você tá gostando dos conteúdos, que também você compartilhasse esses mesmos conteúdos nas suas redes sociais pra que mais rubro-negros possam se juntar conosco, e, por fim, que você ative o sininho das notificações, para que o YouTube possa notificá-los de tudo que estiver acontecendo de novidade no nosso canal. Bom, dito isso, feito o mexando o canal, vamos às notícias do nosso Mengão. Bom, depois da sofrível vitória diante do Santos, no último domingo, por 3x2, o elenco rubro-negro chegou ao Rio de Janeiro ontem, segunda-feira, por volta de uma hora da manhã, e já se reapresentou no CT Nildurubu, às 10 horas da manhã, iniciando assim a preparação pra enfrentar o Alcas, pela última rodada da fase de grupo da Libertadores, quarta-feira, 21h30, no Maracanã. Lembrando que a partida entre Flamengo e Alcas terá transmissão em TV aberta para todo o Brasil, pela TV Globo, exceto para o estado de São Paulo, né, e também pelo stream da Paramount Plus. Na Globo, a narração vai ser de Luiz Roberto, comentários do Maestro Júnior e também do Roger Flores, né, e na Paramount, a narração vai ser do João Guilherme. Flamengo e Alcas terá equipe de arbitragem toda lá da Colômbia, toda colombiana, na partida de quarta-feira, última da fase de grupo. O árbitro vai ser Andrés Rojas, auxiliado por Sebastián Vela e também por Richard Ortiz, e tendo como VAR o Nicolas Galo. Esse árbitro, Andrés Rosa, ele foi o quarto árbitro da partida final da Libertadores em 2019, quando o Flamengo bateu o River Plate por 2x1, sagrando-se naquele momento bicampeão da Libertadores. O Flamengo definiu a logística, toda a logística para o jogo contra o Alcas na próxima quarta-feira no Maracanã. Ontem, segunda-feira, o Flamengo treinou às 10 horas, né, um treino regenerativo para os titulares e um treino de campo para os jogadores que não atuaram como titular. Hoje, terça-feira, o treino também vai ser às 9 horas da manhã e vai ser a única atividade tática que Sampaoli vai fazer com o L.A. Na quarta-feira, dia do jogo, às 10 horas, o Flamengo vai treinar também jogadas ensaiadas e também bolas paradas. E, na quarta-feira, às 18h45, o Flamengo se dirige ao Maracanã para a partida contra o Alcas, tendo previsão de chegada por volta de 20 horas e 30 minutos. Deixa eu ver. O Flamengo terá agora, meus amigos, uma sequência de três jogos, de três partidas no Maracanã. Enfrentará na próxima quarta-feira o Alcas, dia 28, pela Libertadores. No sábado, dia 1, contra o Fortaleza, pelo Campeonato Brasileiro. E, na outra, quarta-feira, dia 5, contra o Atlético Paranaense, pela Copa do Brasil. Agora, a notícia de basquete. O basquete, com informação trazida pelo Garrafão Rubro Negro, o Flamengo contrata para a temporada 2023-2024, o pivô Lucas Mariano, que defendeu a equipe de Franca nas últimas temporadas. O Flamengo também tem negociações avançadas com o Didi, que é ex-jogador de Franca, mas que estava atuando na NBA, e também com o ex-jogador do Flamengo, Benítez, né, que estava atuando há muito tempo na Espanha. Outra notícia, a FIFA definiu a segunda cidade maior da Arábia Saudita, Gidá, como sede de todas as partidas do Mundial de Clube de 2023, que será jogado no período entre 12 e 22 de dezembro do corrente ano. Bom, o Flamengo, com a vitória diante do Santos Futebol Clube pelo Brasileiro na Vila Belmiro, se tornou o quarto melhor time visitante do Brasileirão. Vejam aí os cinco primeiros, né? Primeiro, o Botafogo, 12 pontos em seis jogos. Em segundo, o Atlético Mineiro, 11 pontos em sete jogos. Em terceiro, o Cuiabá, 10 pontos em seis jogos. Em quarto, o Flamengo e o Palmeiras, 9 pontos com seis jogos. Bom, o meio campista Gerson do Flamengo é o líder do Brasileirão 2023 em assistências. Em oito jogos disputados na competição, já são seis assistências na partida de domingo contra o Santos. Ele contribuiu com mais três. Ele participou dos três gols do Flamengo, sendo aquele que contribuiu com assistência. Outro recorde quebrado pelo mais querido jogando contra o Santos na Vila Belmiro no último domingo foi a quarta partida seguida que o Flamengo venceu o Santos em seus domínios. Se não, vejamos. Em 2020, Santos 0, Flamengo 1. Em 2021, Santos 0, Flamengo 4. Em 2022, Santos 1, Flamengo 2. E em 2023, no domingo passado, Santos 2, Flamengo 3. Olha, ainda restam ingressos, meus amigos, para quarta-feira, para amanhã, entre Flamengo e Alcas. Precisamente no setor mais caro do estádio, que é o setor Maracanã+. Os ingressos estão sendo vendidos para esse setor ao preço de R$ 400,00 a meia e R$ 800,00 a inteira. E aí se justifica porque ainda tem ingresso, né, pessoal? Agora, hoje, o Flamengo recebe o primeiro reforço da era Sampaoli. Será o atacante Luiz Araújo, que se apresentará nessa tarde. Vai chegar no finalzinho da tarde ao Rio de Janeiro. Ele que é a nona contratação mais cara da história do futebol brasileiro. E a sétima contratação dentro do Flamengo mais cara. O atleta que tem 27 anos custou aos cofres rubro-legros 9 milhões de euros, aproximadamente 48 milhões de reais. Bom, com a informação do portal GE, foi desvendado o verdadeiro motivo que o Alain, jogador que o Flamengo está contratando junto ao Atlético Mineiro, ainda não ter sido anunciado como novo contratado pelo Flamengo. A pendência atual é que impede o anúncio é o pagamento do mecanismo de solidariedade do atleta. A advertência é quem vai pagar, se Atlético Mineiro ou se Flamengo. O percentual do mecanismo de solidariedade, que é de mais ou menos 2,5%. Os times que têm direito a esse mecanismo de solidariedade, pela ordem, são o Internacional de Porto Alegre, o que é a maior fatia que vai receber, o Tanabi de São Paulo e também o São Paulo Futebol Clube. A venda do Alain para o Flamengo custou 8 milhões de euros, 42 milhões de reais por 100% dos direitos econômicos. Desse valor, o Atlético Mineiro tem direito a 75%, exatamente 6 milhões de euros, o que equivale a 31 milhões de reais, e o pagamento desse valor vai ser feito em três parcelas, sendo a entrada à vista entre 40% e 45% do valor e o restante em duas parcelas vencidas, vencendo em 2024. A bonificação que fechará em 9 milhões ainda está sendo discutida quais os termos que serão adotados para essa bonificação, que equivale a mais um milhão de euros. O atacante nigeriano Shola, contratado pelo Flamengo para a categoria de base, vem se destacando nos treinos e possui três gols anotados em quatro jogos disputados pelo Sub-20B do Flamengo. Cria-se, então, uma expectativa bem grande nesta aposta rubro-negro do futebol africano. Ele, que ao final do empréstimo, tem a opção de compra na ordem de 500 mil euros. O jogador mais regular do Flamengo nos últimos cinco jogos, Eric Pulgar, é também o líder de desarmes da equipe desde que se recuperou da lesão, desde que passou a ser titular absoluto do Flamengo. Está se destacando aí, não só pela qualidade do passo, mas também pela quantidade de desarmes que faz o Eric Pulgar. Bom, meus amigos, com a informação trazida pelo jornalista Mauro César Pereira, de a insatisfação de alguns jogadores do Flamengo em vista de São Paulo ter dado treino de forma integral, tem merecido uma constante insatisfação da torcida do Flamengo, que não aceita esse tipo de situação. Quem não quer jogar mais no Flamengo, que se manifeste, que rescinda o contrato, que vai embora, que vai procurar estar onde não se dão treinos. Porque o importante é a gente treinar para melhorar a performance, para o Flamengo voltar ao lugar que ele sempre mereceu estar, que é na disputa e na conquista dos campeonatos. Sobre a questão do Endel no Flamengo, vou emitir minha opinião aqui. Eu, particularmente, acho que as notícias não estão sendo dadas de forma correta. Por exemplo, dizem assim, ah, o Zenit liberou o Endel. É como se desse a impressão que era só ele pegar as malas deles e vir para o Flamengo. E não é assim, pessoal. Se você quiser contratar o Endel junto ao Zenit, você tem que pagar 24 milhões de euros. Será que o Flamengo vai pagar 24 milhões de euros ou 22 milhões de euros pelo Endel? Eu acho que não. E outra coisa, outro detalhe, o Flamengo está mirando, sim, as contratações que são indicadas pelo treinador Jorge Sampaoli. E eu creio que o Endel não é indicação do Jorge Sampaoli. Por isso, meu pezinho no chão me diz que eu não acredito que o Endel venha a ser jogador do Flamengo. Bom, uma última notícia. O Flamengo demitiu o técnico Luiz Andrade do futebol feminino após a eliminação no Campeonato Brasileiro para o Santos no placar agregado de 7 a 2. O treinador estava no comando técnico do Flamengo desde o ano de 2021, quando nesse intervalo ele jogou 63 jogos, teve 39 vitórias, 8 empates e 16 derrotas. Então, eu acho que passa muito pela demissão do técnico Luiz Andrade o Flamengo fazer uma reformulação geral para que o Flamengo possa sim, formando um grande time, passar a ser também protagonista no futebol feminino brasileiro. Já somos no masculino, precisamos ser também no feminino. Bom, as notícias são essas, eu vou ficando por aqui, deixando até breve, até logo, dizendo que fiquem todos com Deus porque eu sempre estou com ele. Saudações, o Brunegos. Fui, meus amigos. Fui, meus amigos.